Olá, bem-vindo ao Neckers do Abaixo Canal. Hoje vamos assar um borrego, uma pérmida de borrego no forno que não está temperada. Nós temos aqui o borrego que está fresco. Há aí uma receita de carne assada de borrego que fica temperada de vez para marinar. Neste caso não está, por isso vamos fazer uma receita diferente. A diferença é que vamos ter aqui uma base, um molho com cebola e alho, que é para dar mais assunto aqui à nossa carne, uma vez que ela não tem tempero nenhum. Portanto, temos aqui uma cebola, as fatias fininhas, e aqui meia dúzia de dente de estalho, laminares, que vamos pôr aqui, assim. Vamos distribuir aqui na nossa assadeira. Vamos colocar, aperta, aqui, portanto, esta parte já não tem aqui o budum que foi tirado. Vamos assar inteira, que é para não secar esta carne, este cordeirinho, este borrego é de muito boa qualidade, não tem selo. É bom estar aqui este oufim com este pequeno carne. Vamos colocar, assim, no forno. Daqui a bocadinho vamos juntar batatas. Isto vai encolher um pouco e vai nos dar espaço para a batata. Vamos temperar com um bocadinho de sal, assim. Portanto, nós vamos pôr molho aqui nesta carne. Portanto, o sal vai se espalhar no molho. Portanto, temos que ser cuidadosos para não pôr sal mais, porque vamos aproveitar o molho. Portanto, quando fazemos um assado seco, o sal que fica na assadeira não tem importância, mas agora, neste caso, terá importância. Portanto, para já, não pôrmos mais sal. Vamos agora pôr um copo de água. Esta água até já está quente, para adiantar. Um copo de vinho branco maduro, assim. E vamos pôr aqui uma boa porção de azeite. Aqui, assim, bem azeitado. O que é que vai acontecer? Esta água do vinho e a água propriamente, então, vai cozer, vai evaporar e, depois, vai ficar aqui a gordura para fritar a nossa carne no forno. Portanto, vamos pôr no forno a 220 graus. Para isso, quando está a gordura, começar a cozer, e vamos deixar estar lá 30 minutos. Já voltamos. Ora, cá temos o nosso assado há 20 minutos. Vamos, agora, baixar o forno para os 200 graus. Vamos, vamos virar aqui o nosso grigo. Ok. Está aqui, maravilha. Vamos pôr aqui e vamos pôr o queijo de batatas. Aqui no meio. Para assar. Olha esta. Está ali. E estas ficam aqui, assim. Pronto. E vamos pôr lá. Para continuar a assar, agora, mais lentamente. Está na hora de virar a carne. que já está a ficar passada de mais deste lado. As batatas estão bem. Ok. Aqui, assim, este bocadinho. e volta para o forno. Agora, cá temos o nosso petisco. Ele está praticamente pronto. Agora, nesta parte final, aguantei mais um bocadinho a temperatura do forno. Vamos, agora, partir a carne. Nós assamos a perna inteira, que é para a carne não secar. Esta perna é a parte mais seca da carne. Portanto, temos de ter cuidado de assar inteira para ela ficar mais suculenta. Agora, teremos aqui umas febrinhas, assim, que é para ficar, portanto, menos seca. Mas não deixa de ser a parte mais seca. Temos de ser cuidadosos. Isto é, se tivéssemos fatiado a carne mais cedo, ela agora iria estar ainda muito mais seca. Portanto, o que não é bom. Então, temos aqui o osso. Ok. Estou aqui à procura da articulação. Está ali. Ok. Tirar assim. Fazemos aqui mais umas fatilhas. Sim. Ok. E... Está. Vamos lá. Vamos lá. A partir desta. Este cá está um bocado grande. Também tem o osso. Podemos... cortar aqui assim um bocado assim. E tiramos... aqui uma febre daqui. E agora... podemos preparar assim um, três bocados. Isto tem aqui um bocadinho de costela. Que podemos deixar assim. Ok. E esta... Este bocadinho vai ficar assim. Eu agora vou... passar isto para... outra... açadeira. Que já está aqui no forno a aquecer. que é agora... para servirmos a amiguação. Fica mais bonito. Portanto... vamos fazer... agora... a... a passagem... do nosso petisco. Para arrapar aqui... esta cebola... e o alho... a cebola para baixo... para o molho... que é para não queimar... aqui podemos despor assim as batatas. Muito bem. E agora... vamos colocar aqui a carne... no meio. agora... cá está o nosso borrego... vamos... levá-lo agora ao forno... para dar-nos aqui o acabamento... a... esta carnita... e as batatas... aguentar a fervura... e vai ficar pronto... para ser... servido. Ok. Portanto... vai para o forno... e já voltamos. pronto... Pronto... cá temos o nosso borrego... pronto... a servir... vamos tirar a nossa... foto ao final... e... vai para a mesa. e... estamos... tamén... estamos fazendo... e... depois... tê... tê...